5 dicas em 5 minutos pra você se tornar o melhor jogador de basquete do seu rachão ou do seu time. Mas antes, se você não me conhece, prazer, eu sou o DiPaula e eu vou te passar essas dicas brabas aqui hoje. Só que antes eu tenho dois recadinhos super rápidos. O primeiro, se você quer melhorar a sua impulsão, clica no primeiro link da descrição que tem um curso profissional pra você. Agora, a segunda, é se você tá guardando um dinheirinho pra você gastar agora nessa Black Friday ou nesse Natal, eu tenho uma notícia pra você. Eu tenho meu cupom de desconto na Centauro. Todos os produtos entregues e vendidos pela Centauro, você coloca lá. DiPaula10, você ganha mais 10% de desconto. Então, mano, não perde tempo, já compra suas paradas com o meu cupom, já deixa aquele like, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Como eu falei, o vídeo vai ser em 5 minutos, então não vou enrolar e já vou falar a primeira dica aqui pra você. A primeira dica tá no seu mental. Você precisa ser focado, determinado a ser o melhor do seu rachão. Então, mano, você precisa ter a mente de um campeão, a mente de um vencedor pra você conseguir ser um vencedor. Já a segunda dica, eu vou falar uma frase que você vai entender o que eu quero dizer. O esforçado sempre vai ser melhor que o talentoso, se o talentoso não for esforçado. Então, a parada é o seguinte, você precisa treinar. Treine todos os dias, mais que todo mundo, só assim você vai conseguir superar todo mundo. Agora eu já faço o link com o terceiro ponto, que é o quê? O que você deve treinar? É muito simples, treine os fundamentos básicos, o 5. O passe, a bandeja, o controle de bola, a defesa e o arremesso. Se você dominar esses 5 elementos do basquete, você não precisa de mais nada. Agora o quarto ponto também é mental. Você não pode ser afobado. Você precisa ser calmo, disciplinado. Igual esse cara aqui, o Jordan. O Jordan é o exemplo clássico disso. Você precisa, mano, ser zen, tá centrado, tá ligado? Você não pode ser um cara afobado que pega a bola e não sabe o que fazer. Seja calmo e direto. Agora em quinto e não menos importante, a dica que eu vou dar pra você é leia a defesa. Como assim? Olha a defesa. Saiba onde você consegue achar um passe. Saiba onde você consegue infiltrar. Saiba quando você deve infiltrar. Quando você deve fazer o McDoor. Então você precisa ser inteligente. Ter QI de basquete. E você só consegue isso treinando muito. Então, mano, pra você ser bom no basquete, basicamente você precisa ter uma mente boa. Tá ligado? Você precisa, mano... Como eu falei, você precisa ser focado. Você precisa ser determinado. Você precisa treinar mais que os outros, entendeu? Você precisa ser inteligente dentro de quadra. Porque, mano, saber jogar bola na cesta todo mundo vai conseguir. Agora, saber o tempo certo de você jogar bola na cesta, saber o tempo certo de você achar um passe, tá ligado? É isso que vai te diferenciar. E como eu falei, os fundamentos básicos são importantes. O passe, a bandeja, o arremesso, entendeu? Não adianta nada aquele cara todo espalhafatoso que, mano, faz step back e faz giro e faz não sei o que e faz bandeja de girando, fazendo mó pirueta. E aí ele vai lá e é uma bandeja sozinho. Aí ele vai lá e não consegue, mano, driblar, tá ligado? Não consegue, mano, bater bola sem olhar pra bola. Não consegue, mano, achar um passe, entendeu? Então, mano, pega a visão, o resumão de tudo que eu falei é basicamente uma mente boa, uma mente focada, determinada e fundamentos básicos, tá ligado? Não tem erro, segue a cal. Ah, mas Di Paula, você não falou sobre impulsão. Ah, mas Di Paula, você não falou sobre altura. Mano, isso aí é tudo de menos. Se você tem um fundamento básico, vamos fazer uma analogia aí. Se você, mano, consegue fazer uma bola de três, pra que você vai precisar pular pra você enterrar, amigão? Entendeu? Se você é baixinho, pra que você vai querer melhorar a sua impulsão pra você conseguir tentar enterrar sendo que tem um cara de dois metros que precisa sair dois centímetros do chão? Então, mano, pega a visão. Tem muita parada que você acha que, mano, ai, eu preciso ser alto. Não, mano. Esses cinco passos que eu falei pra você, se você aplicar bonitinho, você vai conseguir ter muito resultado e se tornar o melhor do seu rachão. Pega a visão. Falou? Então, mano, já deixa aquele like, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Mais uma vez, prazer de Paula, se você não me conhecia. É nóis. Tamo juntão. Falou!